Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, vamos voltar aqui com mais vídeos de Devil May Cry, na dificuldade agora Dante Must Die. Como vocês podem ver ali, as Secret Missions eu completei bastante, não foram todas, faltou uma. Mas isso não é problema, não tem problema, eu acho que eu ia ganhar o que? Um fragmento azul. Eu acho que só falta upar a barra de vida mais uma vez, se não me engano. Mas dá pra ir assim mesmo. Vamos lá. Vamos já começar aqui. Eu vou pular todas as cutscenes, tá? Não vou deixar a cutscene rolando. Porque o objetivo aqui é zerar o jogo, né? Não é ficar, ah, vendo historinha, não. Talismã. Pra quem não sabe, agora, por exemplo, aqui, quando eu comecei a jogar, tinha uma Blue Orb, certo? Agora vem talismã. Pois é. Quando você zera o jogo, o jogo começa a te dar talismã. Simples assim. No Dante Must Die, o objetivo aqui é você conseguir finalizar os inimigos o mais rápido possível, porque... Porque eles começam a se transformar. Eles tem Devil Trigger que nem você. E o dano é absurdo. Então... Vamos tentar não vacilar aqui, né? Mais um talismã. Beleza. A voz não tá atrasada não, tá, gente? É que eu esqueci de... Falar, esqueci de comentar, porque... Tá bocejando aqui. Mais um talismã, ó. Desculpa. Doan millions de euros. Deixe-se mas frisca. Sua o Tive. 半 égal. Suspense né, vambora Ô caralho, eu te acertei galera, pra você ter caído o seu verno Acho que eu vou começar a usar só a luva Não só a luva, mas bem más a luva, porque É o troço que dá mais dano nesse jogo Não, Nirogan não Isso aqui ó, lança granada Ó, vocês tão vendo aquele tempo ali? Se eu não matar esses vermes aqui naquele tempo Ele se transforma, só que tem um problema Vocês podem ver ó Matei, matei, matei todo mundo, vai aparecer mais Só que o tempo não para Ou seja Se o tempo acabar esses caras aqui, os próximos que vão aparecer vão se transformar Consegui, matei tudo rápido, tudo a tempo Não deu tempo em nenhum deles se transformar Foi bom, foi muito bom Tivemos um pequeno imprevisto aqui, pois é Vamos continuar aqui Desculpem aí Vamos lá Ué Não me beirou por quê Falta esse merda aqui aparecer A impressão minha ou a porta tem o símbolo de duas marionetes? Cara, eu quero subir nesse avião aqui Dá pra ser? Pronto A impressão completa 5 minutos Rank S Rank S Aí sim Aí sim Aí sim Eu vou salvar Praticamente eu vou salvar todo o vídeo Passou uma fase, salva Eu não fazia isso na Na série principal Mas eu vou fazer isso aqui, porque Dante Monster Die não dá pra brincar não, cara Não dá pra simplesmente você pegar e falar Não Deixa quieto Depois salva Ah, fica de boa Na próxima fase eu salvo É capaz da próxima fase você perder todos os talismãs E ter que voltar da fase retrasada Depois a gente dá sucesso Mal começa, já tem que matar esses bosta aí Que isso? Só pro Warp que eu tinha esquecido Vambora Vou precisar ficar aqui Aqui não tem nada Ah, vai dizer que tem Panterinha aqui Vai dizer que tem as Panterinha aqui Vai dizer que tem as Panterinha aqui Valeu Falou Ó, dá pra ir embora Não vou enfrentar não, cara O que não tiver que enfrentar Eu não vou enfrentar Esse jogo é bem curto, cara Eu fui rejogar ele no Hard Eu zerei no mesmo dia Pois é, é muito curto Ah, só pela sua Ahn? Eu vou ter que enfrentar Não tá, né? Pronto Não tem problema não Deixa eu enfrentar Ai, eu esqueci Eu equipei Eu não sei se eu equipei isso aqui Eu não ia enfrentar a Pantera mesmo É que eu fiquei com o mesmo, né? Vai que tava fechada a Pantera Pronto Tem mais 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 mas tem inimigo aqui, hein? a horde verde, deve dar sentiu quase nada, mas aí ajuda cara, será que já liberou pra eu passar e eu tô mostrando? eu não paro de aparecer, ó eu acho que eu já posso ir embora e eu tava só vacilando ah, entendi deu pra ir embora tava fechado, só que é o seguinte a partir do momento que você mata os inimigos que aparecem o temporizador lá deles se transformarem você já pode ir embora é bem simples eu acho que é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá enfrentar a aranha. Tchau. 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 Tchau.